Link start! Link start! Eu já baixei aqui, eu ainda não mexi em nada, beleza? A não ser a configuração padrão que eu mexo sempre nos jogos. E aqui em configurações, vou mostrar para vocês. Tá basicamente essa a minha configuração aqui, ok? Eu botei aqui na resolução padrão do meu monitor. E de resto eu não mexi muito porque o jogo aparentemente é leve, então não tem muito o que eu mexer aqui, beleza? Vamos estar voltando aqui. Aqui na parte de idiomas também, não tem português infelizmente. Eu vou deixar o inglês padrãozinho mesmo, porque esse tipo de jogo eu acho que não vai ter nada que vai me complicar aqui Pelo menos eu espero Então eu vou deixar o padrãozinho aqui, ok? Ah, e vale a pena dizer uma coisa também Olha só, o jogo, como eu disse que eu deixei na resolução padrão, ou seja, em tela cheia aqui do meu monitor Só que ele na tela original que vem, assim que você abre ele na Epic Games, ele vem numa janelinha pequenininha E mano, o gráfico é tão bonitinho, mano, que dá até pena de colocar em tela cheia Só que infelizmente como eu vou gravar aqui, eu preciso ver cada detalhe Então eu tive que botar em tela cheia, infelizmente, beleza? Mas se você for jogar apenas por se divertir, dá uma testada nele aí no modo janelinha pequenininho, mano Porque ele tá muito bonitinho, beleza? Mas enfim, vamos voltar aqui pro menuzinho E mano, de resto eu já configurei tudo Menu aqui, olha só, tem até DLC também, interessante É, e de resto aqui não tem muito mais porque a gente mexia não, beleza? A não ser o modo história E também eu quero recomendar pra vocês, olha só, vou voltar aqui pro comecinho Porque logo depois dessa mini introdução aqui, tem uma animação muito bonita, mano Eu não vou mostrar o vídeo inteiro porque eu não sei se pode dar algum tipo de problema Mas eu recomendo muito vocês verem ela, beleza? Porque tá muito bem animado, tá muito bonitinho Olha só, já vai começar, ó Vou deixar só o comecinho só pra vocês verem, mano Mas beleza, tá aí Uma animação muito bem feita, muito legal Eu já assisti ela todinha e, mano, tá muito perfeita, beleza? Recomendo vocês darem uma olhada depois Bom, vamos tá voltando aqui para o que interessa, que é a Gameplay C E obviamente, o que eu sempre peço aqui pra vocês é o que? Pra você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, comentar E se puder ajudar também na divulgação, isso ajuda muito o canal, beleza? Bom, vamos lá então, deixa eu ver Vamos nesse primeiro modo aqui, que seria o modo história, né? E pelo que eu tô vendo aqui também, ah, dá pra trocar Pô, mas no caso, o que seria isso daqui? Será que é apenas o ícone do save? Ou eu posso jogar com um desses personagens aqui? Será que é isso? Deixem nos comentários, beleza, pessoal? Vou deixar o padrãozinho aqui Não sei se é o certo a se fazer, mas enfim Vamos iniciar Nossa, mano, caraca Esse gráfico antigo bate muita nostalgia Nossa, mano Os joguinhos do Mario, Donkey Kong Um das tartarugas ninja Eu não vou lembrar o nome correto Mas era muito bom, que eu sempre jogava Nossa, mano Nossa, bateu muita nostalgia agora Ah, lembrando Como eu disse Eu não sei nada da história do Sonic, beleza? Então eu vou ficar completamente perdido aqui no que tá acontecendo Tá, como eu disse Eu vou ficar completamente perdido aqui E ok Primeira parte, vamos lá Tá, deixa eu ver como é que é os comandos aqui Que eu tô jogando pelo teclado Eu não sei se ele tem suporte pra controle Mas vamos tá testando aqui, mano Tá, nossa, mano, pera Calma aí Nossa, mano, eu vou Eu vou ficar muito perdido aqui Caraca, mano Tá, calma aí Ok Eu não vou nem tentar explicar quais os comandos aqui, mano Pra cada coisa Eu mesmo não tô entendendo Calma aí Aê Tá Por enquanto acho que tá fácil Ok Opa Nossa, mano Se eu pulo ali Aê Ok Tá, eu não sei Opa Eu não sei se o foco é Pegar Pegar Não, não Nossa, mano Que susto Caraca Eu pensei que já ia morrer já Caraca Tá, e aí Eu arrisco Pô, eu nem sei o que eu tava falando Ah, não, mano Pula, pula Nossa, mano Acho que eu devia ter conectado o controle aqui Eu acho que essa habilidade ia ser muito melhor Nossa, mano Nossa Já comecei bemzão, mano Caraca Ok Vamos lá Tá Tá, não consegui pegar Mas não tem problema O negócio é sobreviver Ué Pera Tá, esse aqui eu acho que era só pra dar impulso Vamos seguir Ah, mano Eu perdi um negócio que tinha ali Dá pra voltar? Não dá Pera Esse aqui dá pra quebrar Não dá? Tá com a impressão que dá pra quebrar ele? Acho que Acho que não Beleza Vamos continuar então Ah, pessoal E o motivo de Eita Foi isso O que que eu bati? Ah, um míssil Que porra foi essa, mano? Ah, perdi mais moeda E eu esqueci que tem ponto isso daqui, mano Pô, tem tempo Mano Toma, desgraçada Mano, como é que sai daqui? Tá, calma aí O negócio Aqui, ó Pronto Aqui Ah, aqui, ó Que eu perdi Pronto Tá Ah, e como eu tava falando O motivo de eu ter Ficado sempre sem postar vídeo É como eu já falei várias e várias vezes Eu não tô muito Mais animado pra gravar vídeo Por causa do motivo Da minha placa de vídeo ter ficado ruim Eu parei de jogar muito jogo bom Que eu gostava Quase não tô jogando Nada que É Pegue no meu PC, né? E as únicas coisas que eu tô jogando Ou não dá pra gravar Porque já é difícil jogar Imagina gravar E o resto Eu não Não sinto vontade de gravar, beleza? Então tá Tá complicado E ficar toda hora gravando só o O Mugen do Do Naruto Não dá, não Por isso que eu preferi parar de Gravar do que ficar toda hora Gravando ele Enfim, é isso Tá, não dá pra subir lá Calma, aqui, ó Pronto Beleza Vou pegar essas moedinhas Opa, que é isso? Tá, um checkpoint talvez Ok Aí Certinho Opa Ué, cadê Ah, mano Nossa, que susto Tá Por enquanto tá funcionando tudo certinho Ué, pera Ah, mano Eu esqueci desse problema Dos jogos Antigos Que era um milhão de caminhos Diferente Ah, não Aqui é só pra voltar Beleza Bom, o jogo por enquanto Me lasquei Nossa, que susto O jogo por enquanto Eu tô gostando Nossa Eu sabia, mano Caraca, eu sabia Caraca Vocês podem perceber Que eu tô falando um monte de coisa Do nada eu paro Porque eu me distraio E não completo Nossa, tô perdendo muito Muitos pontos, mano Eu não sei se é obrigado A ter bastante ponto Pra passar de fase Sei lá Como é que funciona Mas enfim Acho que consegui passar de fase Ué Ah, tem minigame É pra pegar isso? Tá, aparentemente sim Então vamos continuar Nossa, mano O gráfico mudou muito É outro jogo diferente Caraca Tá, eu não entendo Por que que eu tô pegando isso aqui Não sei se é algum tipo de bônus Ou faz parte Pra poder passar de fase Eita, acelerou Mano, é difícil Mexer nisso Ah, dá pra pular ainda Ok Não dá pra cair do mapa Acabei de cobrir isso sem querer Tá, acho que foi agora Ah, não Eu tenho que ir atrás daquela nave? Eu acho que é Mano, eu tenho a mini biéria O que tá acontecendo? Pega isso Só vamos Caraca, mano Tá muito Pô, onde é que eu tenho que ir Nisso aqui? Aí, peguei Tá, tô vendo que tem Tem que pegar bastante pontos Aqui Não sei pra que Pô, parece o caminho da serpente Dragon Ball, mano Gigante Ah, não Acho que agora foi Não Ah, eu tô em círculo É isso mesmo? Calma, eu tô toda hora Voltando pro mesmo lugar Não, agora Nossa, mano Mudou as cores aqui Agora ficou mais rápido Eu tô perdendo o controle Meu Deus do céu Tô entendendo mais nada Beleza Acabou o tempo É, isso daí era só Especial só Pra eu conseguir uns pontos a mais Beleza 3.100 Eu com certeza Poderia ter pegado Muito mais Muito mais que isso Mas fazer o que? Eu sou ruim pra caramba Mano, eu não passei de fase não? Ah tá, então Pera Então quando tem essa moeda gigante Não quer dizer que eu passei de fase É só Um bônus Tá, beleza Deu pra Deu pra entender agora Ah, não, 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 não Sai Nossa Ok Não sei se é pra eu vir pra cá Não, não Ah, mano Ai, que raiva Nossa, cadê? Eu já esqueci aqui onde é que pula Aí Cadê? Tem como trocar De personagem? Pô, será que tem? Deixa eu ver aqui Não Opa, pera Mas como é que eu fiz isso? Ué, mano Caraca Tá, não entendi nada Só vamos Tá, agora eu fiquei sozinho Como é que chama de volta? O doido lá Ah, voltou Beleza Ok Até eu vir pra cá Ah, não dá pra voltar mais não Ué Ai, meu Deus Que isso? Ah Ah, caralho Como é que vence isso? Ah, tem fel pulando em cima Ai Droga, não dá pra se abaixar disso Não, não, não Você tá cheio de espinho Não vai não Ai Nossa Aí Aí, um foi Não sei como mais foi Aí, boa Tá, eu não fiz nada Foi tudo meu parceiro Ele que fez Obrigado Mas ainda bem Não precisou fazer nada Suave Beleza Ah, já continuou direto? Diretão? Caraca Ah, ok Então Só vamos Opa Nossa Se eu ca... Nossa, mano Vai ficar muito puto Se eu caísse ali embaixo Mas beleza Tá, agora eu tô com um tipo de escudo em volta de mim Ok Ué Não, pera, pera Tem... Ah, não Era só pra pular ali por cima Só Ali, ó Pronto Já achei Ah, isso Atrai as moedas Ah Pô, gostei Ah, droga Eu tava no embalo, mano Caraca Agora eu não consigo subir Mano, olha a lerdeza Pra subir isso daqui Caraca, tudo tem que ser no impulso aqui Eita Ah, não Caraca, calma aí Deixa eu só ver aqui Aí Pronto Não, não Nossa Cagada Meu filho da mãe Ué, mano Calma aí Tem coisa pra pegar aqui Beleza Ah, não Que isso? Calma aí Era pra acontecer isso? Agora Mano Eu não tô entendendo nada Ih, mano Deu ruim Nossa Eu destruí a ponte Pera Ué Tinha coisa aqui Caraca Eu ficando com medo de cair aqui à toa Ou isso perde vida? Não Acho que não Ok Não Nossa, mano Eu jurei que ia cair A ponte Aí Tá Por enquanto Tô gostando do jogo Apesar de eu Tá jogando mal pra caramba Eu tô Gostando Ué Dois mil anos Eita Caraca Como é que eu fiz Caraca Ah, mano Como é que eu fiz isso? Ah, caraca Nossa Tá, eu tinha alguma habilidade ali Que eu usei sem querer Mas valeu Mas valeu Ué Nossa Não, não Mano Eu sabia E aí Eu começo da onde? Quando faz isso Ah, checkpoint Beleza Mano, eu não entendi nada Não, não, não Sai, sai Não, não Nossa, mano Aí Ah, sério que eu Ah, mano Droga Caraca Peguei Não Aí Tá, depois eu tô que aprender Como é que eu fiz aquilo ali Ok Aí Calma aí Fica aí Fica parado Vem, vem Agora Ok Ué Ah, mentira Que não tem como pular Ah, mano Sacanagem Tão de ponto Que eu perdi Nossa Me fez Não era pra fazer isso mesmo? Caraca Tá Sai aqui Beleza Mano, eu esqueci com o Sonic Ele tinha vários caminhos assim Infinitos pra você pegar Ah não Outro boss Ferrou Tá, como é que eu fiz aquilo? Ah, isso daqui Tá, eu acho que Acho que não era pra fazer Ah, que isso? Ih, que isso? Sai fora, sai fora Sai, sai, sai Vou fazer de novo Nossa Tomei Nossa Tá, tá Não posso pular nele Dá pra acertar aqui embaixo? Ah, já sei Tem que pular em cima Quer ver? Foi? Aí Nossa, bati Ai Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Tá, beleza Aí Foi Foi Cadê? Caraca, ele já vê aquilo ali em cima agora Ué É pra bater nisso? Ah é Caraca Gostei, gostei Nossa Faz bons anos que eu não jogo nenhum jogo nesse estilo assim Caraca Tá Agora não sou eu que tô jogando Meu Deus Ah, não disse que eu vou ter que enfrentar isso tudo não De novo, caraca Tá Tá, então agora acho que eu passei de fácil Mudou o cenário E é isso Cadê? Aí, ó Pronto Passei de fase Mas enfim, pessoal Eu vou ficando por aqui Já deu um tempinho legal de vídeo Principalmente Pra mim que eu tô um tempo sem gravar Então É Eu tô um pouco É fraco ainda pra voltar Ativa E fora que eu ainda tenho que editar o vídeo depois Então Eu vou ficando por aqui Beleza? Espero que tenham gostado Lembrando Sempre fica de olho Toda semana Quinta-feira Sai jogo de graça na Epic Games Beleza? Então Mesmo que você não vai jogar agora Salva o jogo pelo menos um dia Se tu quiser O jogo já tá salvo lá, ok? E também se puder Novamente aí Tá deixando o seu like Se inscrever Ativar o sininho Comentar E ajudar na divulgação Compartilhando Isso vai ajudar muito, beleza? Bom, espero que tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo E valeu!